Música E aí pessoal, beleza? Acabamos de chegar aqui no Rio Estamos indo cobrir o evento Arnold Classic agora Já fizemos um check-in no hotel Encontramos também o Brian Shaw no aeroporto Um dos homens mais fortes do mundo Meu pai teve o prazer de tirar foto com ele E agora a gente está indo direto para o evento, para o Arnold Fazer uma força lá, valeu Música Vai ser feito ou vai ser feito? No momento 180, eu vou fazer festa aí Cara, eu vou ganhar uma força Para levantar as minhas mãos, eu vou levantar as minhas mãos Muito assim, mais o mesmo tempo Tem que ser o mais possível mais para a voz Perfeitamente E quando você vai sair aqui no sol Então o cara está aberto O que é que vai dar na põe? Aí é isso Arruma farreira Não é bom Aí Assim que sair o primeiro Aí é isso aí só Não Já fez pro-fit? Não Não Não, nem fiz o fim Só as modalidades olímpicas que é um arranco e arremesso As modalidades que eu comprei das Olimpíadas, o último a gente vai aprender E aí vai ser meu primeiro ponto aí. Na verdade, a gente também tá fazendo cativa. Só pra você dar essas coisas, sabe? Pra ganhar de novo. Entendi. Eu sou todo inquietado. Entendi. E pra lá, por enquanto, pra qualquer recuperação desse, eu vou voltar pra gente que tu. A gente tem dois meses aqui, mano. E aí começa a fazer. Sem peso, só um movimento. Solte. Assim, eu teoricamente vou poder fazer com força. O pessoal fica cada vez mais familiar com o meu amigo. Esse é o único espaço, pessoal. Você falou que em 60 ele tinha uma coisa que ia regalar uma olhão. Então é que vai ganhar a soma de pessoas. O pessoal não sabe nem chorar. É, esse negócio é muito bom. Muito bom. Muito obrigado. E aí, pessoal. Estamos aqui na feira no Arnold. O segundo dia tá bombando. Fizemos o treino já, interagindo com a galera. Estamos mostrando o levantamento de peso olímpico pra vocês. Dá uma ligada só nisso. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tutora Estamos aqui no segundo dia do Arnold, vamos fazer um treino agora para o pessoal para mostrar as técnicas de peso do meu parceiro Jack, eu vou aproveitar na feira, a feira está bombando, está lotada, está tudo tudo ficando louco, estou vindo aqui conferência de eleito e está muito bacana, queria agradecer o amor de todos e dar um salve para o rapaziada. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Sente onde estão aqui, pessoal! Ei, moleque! Obrigado!